Peita, é o metralho dos baile, só mandelão A rei 24k só ligou siliconado O Gustavo da VS trincou com a garrafa O resumo é praia, sexo na água O resumo é praia, sexo na água Dia um dia se a rotina aí vai manter o padrão Vim de ano na praia, plataforma e paredão Vim de ano na praia, plataforma e paredão Vim de ano na praia, plataforma e paredão O Passado em Caçadão Gustavo da Patrão No paredão, às bebê do peitão É o bonde da siliconada com a maquinha do verão É o bonde da siliconada com a maquinha do verão No Passado em Caçadão Gustavo da Patrão É o bonde da siliconada com a maquinha do verão É um pontinho da siliconada pra maquinha do verão O resumo é praia, sexo na água A Re24K, a Re24K Que pulando a porra toda A Re24K, a Re24K Tem o Gustavo da VS, o Gustavo da VS Que pulando a porra toda Tô planejando a mó tempão, a casa já tá na bala A Re24K, só ligou siliconado O Gustavo da VS, trincou com a garrafa O resumo é praia, sexo na água O resumo é praia, sexo na água Dia um dia, essa é a rotina, a Re vai manter o padrão Vim dia, ano na praia, plataforma e paredão Vim dia, ano na praia, plataforma e paredão Vim dia, ano na praia, plataforma e paredão No calçadão, Gustavo da Patrão No paredão, as bebê do peitão É um pontinho da siliconada com a maquinha do verão É um pontinho da siliconada com a maquinha do verão No calçadão, Gustavo da Patrão No paredão, as bebê do peitão É um pontinho da siliconada com a maquinha do verão É um pontinho da siliconada com a maquinha do verão O resumo é praia, sexo na água A Re 24K, a Re 24K Que comanda a porra toda A Re 24K, a Re 24K Tem o Gustavo da Messe O Gustavo da Messe Que comanda a porra toda O Gustavo da Messe